Meu amor Se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora tanto fora, ora bola O irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor não vai até tristeza Nada além de fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesadas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado nem no futuro Uh, 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 uh Te quero adotar Obrigado!